Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu selecionei algumas dicas pra passar pra vocês de como eu tratei o meu cabelo poroso quando ele estava com alta porosidade. Se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo! Vou começar definindo pra vocês o que é porosidade. A porosidade capilar, ela define o quão aberta estão as cutículas do fio. Essa medida, ela serve pra dizer o quanto o seu fio, ele é capaz de absorver e de reter os nutrientes. Existem 3 graus de porosidade, a baixa, a média e a alta. Quando o fio, ele está com baixa porosidade, significa que as cutículas, elas estão muito seladas. E aí o seu fio, ele não consegue absorver os nutrientes. Imaginem um fio de cabelo e as cutículas, elas são como escamas, que elas estão abertas assim, eu vou deixar uma imagem aparecendo melhor pra vocês aqui ao lado, que elas ficam tipo abertas. Então a baixa porosidade, essas escamas, elas estão muito fechadas. E aí você deposita os nutrientes no seu cabelo e o cabelo não consegue absorver. Já a média porosidade é meio que, é o meio termo na verdade. Que as cutículas, elas não estão abertas demais e não estão fechadas demais. O seu cabelo, na média porosidade, que é a ideal, ele está apto pra receber os nutrientes. Ele consegue absorver, né, e segurar os nutrientes, reter os nutrientes. Já na alta porosidade, as cutículas, elas estão abertas demais. E o seu cabelo, até que ele absorve, mas ele não consegue reter. Um exemplo clássico de alta porosidade é o que eu senti no começo, né, quando eu comecei a cuidar do meu cabelo. E eu tenho certeza que muitos de vocês que já começaram a cuidar do fio já passaram por isso. Que é quando a gente hidrata o cabelo, por exemplo, no dia, seja a tarde ou a noite. E na hora o cabelo, ele fica legal, fica hidratado. Quando é no dia seguinte que a gente acorda, o cabelo tá todo espigado, parecendo assim, palha. Eu tenho até uma foto, que eu fazia fotos na manhã seguinte, quando eu lavava o meu cabelo, pra registrar o grau de porosidade que ele tava. Vou deixar algumas aparecendo aqui ao lado pra vocês. Que ele ficava com as pontas muito alaranjadas. E eu senti que a hidratação que eu tinha feito, ela não tava fazendo efeito. O meu cabelo, ele não tava conseguindo reter as etapas, porque ele estava com um grau de porosidade muito alto. A alta porosidade, ela é causada pelo excesso de químicas ou de maus tratos. Quando você faz algum tipo de coloração, descoloração principalmente, no caso, elas tentem a deixar as cutículas muito abertas. E o seu fio, ele fica mais setível a não conseguir reter os nutrientes com a cutícula aberta demais. Já a média porosidade, que é ideal, é um cabelo saudável. Ele tem média porosidade. Já um cabelo com baixa porosidade, as cutículas estão seladas demais por excesso de nutrientes. Você precisa fazer um detox capilar pra remover aquele excesso de resíduos e fazer com que a sua cutícula se abra mais. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico de como tratar cada grau de porosidade. No vídeo de hoje, eu vou passar como eu tratei o meu cabelo quando ele estava com alta porosidade. A primeira dica que eu vou passar pra vocês é com relação à técnica clássica do pré-shampoo. Que já tem vários vídeos aqui no canal, mais explicativos sobre essa técnica. Eu ensinei até a fazer uma dica, uma receita, né, de pré-shampoo pronto. Eu vou deixar linkados os vídeos aqui nos cartões, em cima. O pré-shampoo, ele é um tratamento que você faz antes de lavar o cabelo, pra preparar o seu fio. Pra que o shampoo, ele não limpe tão agressivamente o cabelo e deixe as cutículas mais abertas. Então, o pré-shampoo, ele dá tipo um selamento extra pra suas cutículas. Quando o shampoo vem, ele abre de leve as cutículas pra receber os nutrientes. Então, essa técnica do pré-shampoo foi uma das coisas que eu comecei a fazer bem no início do cronograma. Eu tava com mais ou menos um mês e meio. Eu até demorei um pouco a fazer. E nas primeiras semanas, eu já vi bastante resultado. Meu cabelo, ele melhorou muito. Ele começou a reter melhor a hidratação do cabelo. Foi quando eu passei a ver mais resultado. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica que eu vou passar pra vocês é uma dica de uma equitação clássica, tá certo? Eu acho que todo mundo já ouviu falar. Não é só uma equitação. Foi uma equitação com esses dois produtos, esses dois óleos, que me ajudou a tratar a porosidade do meu cabelo. Eu acho que das coisas que eu fiz, foi a que mais me ajudou. Que é a uma equitação com óleo de coco e óleo de rícino. Como eu fazia esse procedimento? Todas as vezes, antes de eu lavar o cabelo, esse já era o meu pré-shampoo. Então, mais ou menos uma hora antes, duas horas antes de eu lavar o cabelo, eu aplicava a misturinha de óleo de coco e óleo de rícino. Eu sempre utilizava a medida de um pra um. Ou seja, se pro meu cabelo todo eu uso uma colher de sopa de óleo de coco, eu botava também uma colher de sopa de óleo de rícino. Fazia a misturinha. Eles não se misturam de modo tão homogêneo, mas mesmo assim eu aplicava em toda a extensão do cabelo seco e sujo. No mínimo, uma hora antes de lavar. Depois eu enrolava o cabelo em um coque e deixava essa misturinha agindo. Depois eu soltava o cabelo, pegava qualquer creme. Pode ser o seu condicionador, pode ser o iamasterol. Passava por cima dessa misturinha e deixava mais uns 20 minutinhos. Aí eu ia pro banho, lavava o cabelo e fazia a minha hidratação, a etapa do dia normalmente. Fazendo essa etapa duas vezes por semana, esse tipo de humectação, meu cabelo melhorou muito, assim, em questão de duas semanas, três semanas. Eu já percebi uma redução, assim, absurda com relação à porosidade do meu fio. Então essa é a segunda dica, fazer humectação com óleo de coco e óleo de rícino no mínimo duas vezes na semana. Ah, Larissa, eu posso utilizar o azeite? Eu posso utilizar o óleo de amêndoas? Pode. Mas no meu caso, eu obtive o melhor resultado utilizando a mistura desses dois, porque o óleo de rícino é um óleo bem denso. E aí ele forma essa película protetora, ele ajuda a reter melhor a hidratação no cabelo e combater diretamente a porosidade dos fios. A terceira dica que eu trouxe pra vocês é com relação à reconstrução, que eu também vou deixar linkado o vídeo aqui em cima, onde eu falei mais sobre essa etapa. Eu comecei a fazer mais reconstrução, especificamente a reconstrução com queratina líquida, que eu não utilizava, eu fazia pelo menos uma vez por mês, borrifando a queratina líquida em toda a extensão e depois passando a máscara. Também já tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui em cima, e também no box de informações aqui também pra vocês, pra que vocês assistam o vídeo e vejam todo o passo a passo lá. Mas era daquele jeito que eu fazia e faço até hoje, e me ajudou muito na questão da porosidade do fio. Porque quando o fio ele tá com a cutícula muito aberta, são os aminoácidos que ajudarão principalmente a celeste cutícula a restaurar a fibra capilar. A quarta dica que eu trouxe pra vocês é com relação aos finalizadores. Sim, gente, eu sempre bato nessa tecla. Tem muita gente que faz a etapa do cronograma, legalzinho e tudo mais, mas não utiliza um bom finalizador ou qualquer finalizador que seja. Eles são muito importantes porque eles vão ajudar a reter melhor a hidratação no seu fio. Você faz a etapa, mas ele dá aquela selada extra na cutícula, vai ajudar a combater a porosidade do seu fio selando a cutícula, e o cabelo vai absorver melhor os tratamentos e vai segurar melhor os tratamentos. Essa vai gerar uma certa controvérsia, mas eu obtive melhor resultado fazendo dessa forma, que são as etapas do cronograma fazendo dia sim, dia não. O cabelo quando ele tá com alta porosidade, ele precisa de uma carga maior de nutrientes. Então fazendo o cronograma com uma frequência maior, ou seja, dia sim, dia não, eu obtive melhores resultados e consegui combater minha porosidade em questão de 4 meses. Meu cabelo já estava com a porosidade média, a porosidade ideal. Então essa é uma dica que eu passo pra vocês. Ah, eu posso fazer hidratação uma vez na semana? Posso fazer duas vezes na semana? Pode. Só que seu cabelo não vai reagir tão bem aos cuidados, não vai responder tão rápido aos cuidados como se você fizesse 3 vezes na semana, ou dia sim, dia não. Pro caso de pessoas que têm alisamento, eu sei que não é interessante lavar o cabelo todos os dias, ou lavar o cabelo com mais frequência, mas tentem utilizar essa dica que eu trouxe pra vocês, a sexta dica, que é usar shampoo sem sulfato. O shampoo sem sulfato, ele faz uma limpeza mais suave nos fios, e ajuda também a dar essa selada nas cutículas, porque o shampoo com sulfato, ele acaba fazendo uma limpeza mais profunda, e vai fazer com que a sua cutícula, que já tá bem aberta, ela fique ainda mais aberta. Já o shampoo sem sulfato, por fazer uma limpeza suave e ter um pH mais baixo, ele vai dar uma seladinha na cutícula, vai combater essa alta porosidade do seu fio. Então tentar utilizar pelo menos duas vezes por semana, um shampoo com menos sulfato, ou com nenhum tipo de sulfato, é a sexta dica que eu trouxe pra vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, me segue lá no meu Instagram, vou deixar aparecendo aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!